Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Após o jogo, o Zé Ricardo concedeu entrevista coletiva, falou que não vai entregar o cargo, não cogitou entregar o cargo, aquele blá 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 de sempre, disse que confia no trabalho, o trabalho está acontecendo e disse que o maior erro do Vasco nessa campanha até aqui foi não vencer o Vila Nova porque resultados contra CRB e Chapecoense, empate fora de casa, são resultados bons na visão do treinador. Confira o que ele disse. Bom, eu entendo a frustração da torcida, nós também queríamos estar melhor colocado, gostaríamos. Entendo que o grande pecado nosso foi realmente a nossa estreia contra o Vila Nova, uma estreia sempre colocada com seus elementos, mas a gente está vendo os resultados da Série B, jogos muito equipareiros, equilibrados, muitos empates. E a gente entende que se tivéssemos vencido na nossa estreia, levar um ponto contra o CRB em Alagoas e aqui, que é sempre muito difícil jogar, as coisas estariam melhores. Mas nem tudo sai como a gente quer, né? Em relação ao que aconteceu ontem, eu entendo essa frustração, mas também tenho certeza que essa não é a maneira correta de protestar. Como eu falei contigo também antes do jogo acontecer, entendo que esse é um problema muito mais profundo do que simplesmente o que vem acontecendo com treinadores, com equipes, com jogadores. Nós tivemos isso recentemente com atletas que por pouco não se feriram de forma mais grave, né? E a gente entende que essa é a maneira correta de protestar. Tomara que a gente tenha as autoridades buscando averiguar mais esses fatos, né? Até porque hoje, se um torcedor dentro de um estádio faz uma agressão verbal para um atleta ou para um torcedor adversário, a gente tem visto aí punições, né? E também por que não fora dos estádios, né? Então, assim, estão faltando valores na sociedade brasileira. Isso se conserta com a educação e que não é uma transformação muito simples, né? Educação é um país que peca no investimento à educação, uma hora ele vai pagar o preço, seja ele em qualquer parte da sociedade, seja. E o futebol é uma caixa de ressonância daquilo que acontece no dia a dia, né? Tomara que não aconteça mais, porque eu não desejo ver cenas como essa com ninguém que trabalhe no meio do futebol, em qualquer meio, né? Acho que as coisas podem ser resolvidas de outra forma. Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril, tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês três picks. Um de dois mil reais, um de mil reais e um de quinhentos reais. E tudo que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, um real. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fézinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira, né? Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!